O confronto da 15ª rodada entre São José e Pato Futsal aconteceu em São José dos Campos, São Paulo. O primeiro tempo com os goleiros se destacando. Mas na segunda etapa, escanteio para o São José, o Pato tentou o contra-ataque, mas perdeu a bola. E Vandinho encontrou Gabriel para fazer 1x0 o São José, logo aos 18 segundos de partida. Depois, Bob parou na defesa de Esaú. O Pato tentou neste chute de Dudu Pereira, parando no goleiro Lucas. Felipe quase marcou o segundo para os paulistas. Mas nos segundos finais, com o goleiro linha, Barão cruzou, pressão de Robério e ela sobrou para G empatar. Menos de 20 segundos para acabar o jogo. Final, São José 1, Pato Futsal 1. Os paulistas em 15º na tabela e o Pato em 12º.